O Mano, antes da gente falar desse compromisso importante, mais um do Cruzeiro Brasileiro, gostaria que você comentasse aí desse jovem brasão do Dedé de volta à Seleção Brasileira. Aliás, o brasão até, de certa forma, nos impressionou pela personalidade, né? Falou com facilidade, parecia até um veterano há pouco aqui na sala de imprensa, da confocação dele para a Seleção. E você sabe muito bem, já foi técnico da Seleção, sabe o que isso pode estar representando para um jovem como ele, de 18 anos, né? É. Eu tenho dito há algum tempo que os meninos de hoje estão nascendo grandes, né? Já, né? Antigamente, se ele trazia um menino de 18 anos para uma entrevista, ele tinha dificuldade de falar ou ficava muito nervoso, né? Hoje não, hoje está tudo tranquilo, eles estão muito bem preparados. É o mundo de hoje, né? E a gente tem que engrandecer, são ótimos profissionais, trabalham muito. A Seleção tem adotado um critério de levar um jovem, como a terceira convocação, já aconteceu com o goleiro do Flamengo, agora aconteceu com o brasão. E a gente fica feliz por eles estarem aqui. Acho que incentiva muito os outros jogadores a saber. E quem trabalha, quem se dedica, vai colher os frutos. Para o Dedé, é uma confirmação, nós fomos consultados antes da convocação, em função de ser uma possibilidade atípica, porque não foi convocado nenhum outro jogador dos times brasileiros que estava envolvidos. Nós entendemos que, embora a gente também tenha os nossos interesses, nessa hora seria mais grandioso pensar no Dedé, né? Acho que é importante para nós também, valoriza muito o trabalho aqui, valoriza o que o Dedé fez, valoriza todo mundo. Então a gente está feliz por eles. O que mais você poderia destacar, principalmente de qualidades, desse jovem goleiro, o brasão, que o Tite viu, mas que você viu primeiro, tanto que ele já está há quatro meses treinando aqui entre os profissionais. Eu diria que o Robertinho é a pessoa mais adequada para falar sobre os goleiros, principalmente nessas questões técnicas, né? Pode dar detalhes para vocês, detalhes importantes. Temos dois jovens goleiros vindo da base, ainda com idade de sub-20, o brasão tem 18 apenas, né? Mas também temos o Vitor Eudes, que está trabalhando com a gente já há bastante tempo. São jogadores frutos da sua dedicação, do seu talento, mas, acima de tudo, do ótimo trabalho desenvolvido pelo Robertinho aqui, como treinador de goleiros há bastante tempo no Cruzeiro. Não é um goleiro que se destaca, são todos. Então isso certamente está ligado ao grande trabalho que ele faz. Mano, o Fred tendo mais uma possibilidade de iniciar uma partida, independentemente da questão de ritmo de jogo, que ele ainda tem que aprimorar um pouco, até pela lesão longa de recuperação que ele teve aí, qual a importância em termos de referência do Fred no ataque de um time? Pois é, ele vai iniciar o jogo exatamente para readquirir esse condicionamento técnico, esse ritmo famoso, ritmo de jogo que nós denominamos assim. Então vamos levar ele até quando pudermos dentro do jogo, como fizemos lá contra o Vasco, agora num jogo dentro da nossa casa, com características diferentes, com a equipe tendo mais volume de jogo, e um centroavante como o Fred precisa desse volume, que a bola chegue lá. É um jogador que dispensa comentários, vai readquirir o seu condicionamento jogando. Fred está entre os jogadores que menos jogaram na temporada em função da lesão. Fred jogou 700 minutos, 760 e alguma coisa. Então é um momento que nós pudemos fazer isso, e por isso ele foi escolhido para iniciar o jogo. Mano, ainda mais que um cara de professor hoje, o óculos tem algum motivo especial? Como é que é? Tem. Preparação. Seguro morreu de velho, eu já vim com o óculos, qualquer coisa, se tem um questionamento aí voltado para algum número, eu estou aí para responder para vocês. Mano, em cima desses números aí, o Cruzeiro vai para mais uma temporada com mais de 70 jogos, ao final do ano. Você acha que o 2018 foi melhor aproveitado em termos de poupar os jogadores? Claro que não tinha como encarar todas as competições com o mesmo time que vinha jogando. E o planejamento que já se começa para 2019, para se ter ainda mais um aproveitamento melhor em todas as competições? Não tem como não rodar elenco, e até trouxe alguns números aí para falar para vocês sobre isso. Os 11 jogadores que mais jogaram na temporada até aqui, com 65 jogos jogados. Até poderíamos ter algumas surpresas aí. Então temos Arrascaeta, Dedé, Egídio, Fábio, Henrique, Léo, Lucas Romero, Lucas Silva, Rafinha, Robinho e Thiago Neves. Todos eles acima de 3 mil minutos jogados. Todos eles. Fábio Orconcur, acima de 5. depois Henrique e Léo, com 4 mil e poucos minutos jogados. Então, você vê que é necessário você rodar. Então, temos abaixo deles um pouco outra leva de jogadores. E não tem jeito, você precisa fazer isso. O que a gente procura de uma temporada para outra é qualificar pontualmente para ainda utilizar mais outros jogadores, que são os segundos jogadores da posição, porque é necessário fazer. Nós vamos fechar a temporada com 72 ou 74 jogos? Acho que é 74. Então, não tem jeito. É necessário que a gente faça isso que a gente fez e cada vez mais. E cada vez mais os jogadores que entram manter rendimento. isso que é o que a gente busca, porque se vamos ter que fazer mais vezes, exatamente, tem que ter o cuidado de render bem como equipe em qualquer circunstância. Por mais que você conheça todo o elenco, a gente usa muito aquele deixar uma impressão boa para o próximo ano. Alguns jogadores, você acha que pode aproveitar essa reta final aí de uma melhor forma para já começar um 2018 com uma nova expectativa? Principalmente os reforços que chegaram para essa temporada? Pode, pode, pode. A gente está aí para fazer o melhor para todos, mas esse melhor para todos tem que ser o melhor para a equipe. Não adianta nada eu ter boa intenção, só ficar rodando e nós perdemos os jogos que nós temos pela frente. Não podemos, temos que a avaliação final importante, ela está relacionada com o resultado dos jogos. E é isso que eu quero para eles também. Então, vamos aproveitar assim que pudermos, quando for o adequado, em momentos, para alguns durante os jogos, outros para iniciar, para ver também como se comporta iniciando os jogos. Vamos mudar um pouquinho em relação à formação que iniciou o jogo passado para o Paraná. Vamos ter um pouco de dificuldade diferente nas meias. Então, todos estão aí. Mano, a respeito do Fred, o objetivo coletivo foi atingido, o Cruzeiro foi campeão e agora alguns objetivos individuais se destacam. Você citou o Dedé, que vai para a seleção agora, e o Fred está tendo essa oportunidade, essa sequência, agora no final da temporada. ele pode passar esse finalzinho de Brasileiro sem balançar a rede de uma vez. Ele que está acostumado a fazer sempre muitos gols no Campeonato Brasileiro. Você acha que esse objetivo pessoal dele influencia quanto para essa reta final do Fred aqui no Cruzeiro? Primeiro que é impossível balançar as redes no Departamento Médico. Mas não dá, né? Então, agora que ele vai ter de novo a oportunidade de voltar a fazer. Sempre fez gols, o problema dele não é fazer gols. mas você vai vendo que algumas coisas se explicam as dificuldades que nós tivemos de fazer mais gols no Campeonato Brasileiro. Nós olhamos a tabela de artilheiros e nós não estamos presentes lá, né? Você olha os segundos, os terceiros, os quartos, os quintos e a gente continua ausente. Então, é de jogadores como o Fred, certamente, que nós ficamos precisando aí para melhorar essa nossa artilharia no Campeonato. E ainda falando sobre gols, o Campeonato Brasileiro em geral, desde 1990, não tem uma média de gols tão baixa. Eu queria a sua opinião assim como treinador. Por que você acha que isso acontece? É uma ineficiência dos ataques? É uma competência extrema das defesas? Ou talvez o Brasil não tenha tido bons centroavantes? a nossa opinião, o que pode refletir esses números? Fazer gol é mais difícil do que defender. E nós sempre estamos com equipes em formação. Sempre estamos em formação. Se nós olharmos para a maioria das equipes, nós vamos ver que elas ainda estão em formação em final de outubro, início de novembro. E como fazer gol é muito mais difícil, as equipes se ressentem disso. Dessa falta de repetição, dessa manutenção de equipes de uma temporada para outra temporada. Aí, o que acontece? Nós aprendemos a defender melhor. Hoje, todas as equipes se defendem melhor do que se defendiam antes. Então, temos uma tarefa mais difícil para fazer gol. À medida em que nós conseguimos manter trabalhos mais, manter jogadores por mais tempo, certamente, isso se resolve. porque aí a repetição vai dando um entrosamento melhor, vai dando um conhecimento melhor de jogador para jogador. E o gol precisa disso. Ele precisa, às vezes, de uma fração de segundos você já saber onde é que o seu companheiro está, do jeito que ele gosta da bola, como é que você vai meter o passo, vai meter em profundidade, vai meter no pé. E isso você só consegue com uma repetição maior, coisa que a gente sofre muito nos últimos anos aí no Brasil. De posse dos números, claro que esses números não foram compilados esse ano, tem todo o parâmetro do ano passado, até porque o Cruzeiro também teve que poupar um ou outro jogador, problema de lesão que esse ano não teve tanto. Isso também, para o ano que vem, pode ter uma ou outra mudança, até pelo calendário ser praticamente idêntico a essa temporada? está se referindo a mudança? A questão de trabalho, como foi esse ano? De mesclar um outro jogador, poupar jogador, sabe a hora que segura o atleta? Eu acho que o trabalho tem que ser mantido dentro da mesma filosofia. O que a gente vai mudar é algumas coisas importantes dentro do grupo, necessariamente você muda de temporada para temporada, alguns jogadores que não tiveram tantas oportunidades, às vezes, querem tê-las em outro lugar, você leva isso em consideração, aí serão necessárias algumas modificações para que a gente possa ter um grupo mais homogêneo possível em termos de qualificação técnica para poder fazer aquilo que tem que ser feito em termos de formação e escolha do treinador. Você falou de oportunidade, o Murilo teve um problema no ombro, não se sabe do aproveitamento dele, mas o Garoto Cacá jogou muito bem contra o Vasco na gama, é uma jovem revelação da base do Cruzeiro, o que você pode dizer dele, se tem oportunidade também nesse jogo contra o Paraná? É, o Murilo realmente está tendo um pouco de dificuldade, ele até está sendo preterido pelo cuidado que eu estou tendo em relação a ele, de não expor, desnecessariamente, ainda vamos ter que tomar aí uma decisão nas próximas horas, qual vai ser o procedimento em relação ao Murilo. E isso o Departamento Médico vai passar para a gente e depois vamos passar para vocês. O Cacá teve uma ótima estreia, e certamente nesses jogos aí para frente também pode voltar a aparecer para que a gente possa ir formando ele como um jogador já do time principal do Cruzeiro e até projetar o aproveitamento em termos de formação de elenco para o próximo ano. Se ele continuar confirmando isso que fez, nos leva, quem sabe, a tornar desnecessária uma contratação. E isso é importante na formação de um elenco, é isso que projeta. Não adianta só subir o jogador do sub-20 para o profissional se eu não abro um caminho para ele evoluir. E o caminho da evolução ele passa por você deixar uma vaga para ele importante já considerando um jogador que você pode usar quando tiver que usar lá na frente quando for necessário. Quarta-feira foi bastante gente em Mineirão, acabaram saindo frustrados. Amanhã é um jogo às nove da noite, num sábado, tem previsão de chuva. O que você falaria para o torcedor do Cruzeiro que está pensando em ir ao jogo para convencê-lo a ir a ir lá apoiar o Cruzeiro? Que nós não vamos frustrar eles duas vezes seguidas. Significa que o Cruzeiro amanhã a vitória é garantida. Vamos lutar por ela. Garantia, só Soijô. Boa tarde. Boa tarde. Você destacou os dados dos jogadores com mais minutos em campo? Que outros dados que você tem nas folhas que você trouxe que você teria para destacar do desempenho do Cruzeiro nessa temporada? Os cinco maiores goleadores que temos, os cinco jogadores que originaram o último passe para o gol, quase que sempre são os mesmos jogadores que estão aí presentes. e às vezes também surpreende um pouco os nossos cinco maiores goleadores são Thiago Neves, Arrascaeta, Sobis como terceiro, Sassá e Robinho logo depois. os cinco originários de gol, Robinho, Egídio, Arrascaeta, Sobis e Thiago Neves. São coisas que a gente vai buscando para ter coisas objetivas para passar para vocês. Mas também são coisas que vocês têm acesso, vocês podem ter. só para porque nós estávamos estudando isso lá com a comissão técnica agora para as coisas que nós temos que tomar como decisão para frente. Para o jogo de sábado também o planejamento é voltar com Dedé e Arrascaeta e além disso outros jogadores também você pretende dar oportunidade nessa partida? Dedé e Arrascaeta sim. E outros pode ter novidade? Outros é um mundo muito grande, né? Outros quem? Um meio. Um meio. Um meio. Você sabe que o Tiago Neves está fora é bem provável que o Robinho também vai estar fora. Beleza? Valeu? Valeu.